Tá ventando que sol pessoal Tá ventando Tom disse que Aquele pau acolá ia cair Acho que é uma garoba Tô aqui na casinha dele Casinha dele aqui E aqui a água que eu tô pegando Tá em cima do reboquinho Ah pessoal minha invenção aí Cinquentinha Puxando um reboque Esse baldo aqui é de 80 litros d'água Pego 80 litros d'água e ainda levo Dois de 20 litros Cada um dá 40 litros os dois Vamos conversar com o Tonho aqui pessoal Bom dia Tonho Eita Agora nós vamos falar muito nós dois Tonho conversa aqui só Aí Tonho aí Tonho do rolo Eita menino Olha ele aí já tá com o celular na mão Querendo bater rolo Nós tava filmando ali agora Pensando que vinha Uma chuva ali Mas já estiou Lá em Serra Talhada Meu amigo Nascimento e Construção De tudo um pouco né Sim lembrando bem Que ele pediu aqui pro pessoal Ele se peça pro pessoal Se inscrever no meu canal O pessoal vai lá no canal Do Nascimento e Construção Se inscreve lá no canal dele E deixar aquele joinha Tonho Tu olha escrito no canal do Nascimento e Construção De tudo um pouco Eita Tonho topado Tonho é topado de luxo rapaz Olha ele aqui Vamos ver se a imagem sai melhor Sai não Olha aí É porque a câmera da frente do meu celular É assim mesmo Né Aí Tonho aí Tonho aí a casinha dele Rebocou a casinha Olha aí como é que tá Foi rebocada né Tonho Casinha dele Ficou chique hein Tomada aqui É pra botar o celular Pra carregar né Pois é Tamo pegando água aqui na cartão Tá ligando pras negas né Sim Eita danado Manda uma luzinha pro pessoal lá de Serra Talhada rapaz Irmão lá Irmão Sim Irmão é de mar né O canal Brasil Feliz Tá mandando a luz pra você é de mar A luzinha aí também pra Maria Zezita Que tá sempre aí deixando aquele joinha também no canal Abraçar a todos aí Amigo Leandro Eita menino Leandro tá aí assistindo Tonho ó Tonho Leandro aí tá assistindo você né Tá deixando aquele joinha pra nós Joinha garantido É não Mas vamos lá Irmão 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 Irm Ele é um irmão também. Ele é mais. Então é evangélico, né? Aí, ó. Ó. Aí, ó, quem quiser... Tu tá falando aí que tem uma negra que te é interessado, né? É uma irmã. Ele disse que quer casar, mas só quer casar com uma irmã. Com uma crente, né, Tain? Foi certo. Eita, Tain. Após já apareceu uma negra pra você. Tá dado o recado aí no canal. Eu tô triagem. Brincadeiras à parte aí, pessoal. Estamos com uma brincadeira. Né, Tain? Só com uma brincadeira aí, pessoal. Sim, vamos olhar a água aqui como é que tá. Já encheu o balde. Calinha cantando no sertão. Olha aí, ó. Eita. Ei, Tain. Tu só não conhece Gilmar, não? Hã? Tu não conhece Gilmar, não? Hã? Gilmar do nosso Nordeste. É isso aí, pessoal. Pra se inscrever no canal de Gilmar do nosso Nordeste. Hã? 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 Sim, é pra você pedir pro pessoal, você diga assim, ó. Pessoal, se inscreva no canal de Gilmar do nosso Nordeste. Hã? 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 Eu vou lhe ensinar a falar agora. Pera aí, agora você aprende a falar. Hã? 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 Não dá certo não? Não. Dá, vamos devagarzinho. Hã? Hã? Pera aí, viu? Hã? 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 Seria assim, ó. Hã? Seria assim. Seria assim. Pessoal. Hã? 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 Mas se tu tentar não dá certo não? Hã? 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 Eita menino, entrevistando Ton, esse vídeo aqui vai ser entrevistando Ton, a casinha do Taipa ali pessoal, bonitinha toda, né Ton, chega para acabar, deixa eu tirar outra foto, vai que dá certo aqui, eita o balde Rafael foi encher ó Ton, vamos trocar o balde aqui, deixa o balde encher, a torneira de chão, não quero ele não, foi para de lado, ae menino, tirar uma foto aqui, fica bem aqui, a fotinha, é pessoal, tchau pessoal, até o próximo vídeo, isso aqui foi uma brincadeirinha mais Ton, valeu!